Fala aí galera! Beleza, estamos aqui em mais um vídeo, né, de Free Fighter, né, como vocês já podem ver... Então, né galera, como vocês podem ver, é um vídeo de coisas legais do Free Fighter, e eu vou mostrar aqui, né, a minha conta que eu ganhei, que eu fiz hoje, né, só que eu não recarreguei nela ainda, galera, eu fiz ela hoje, eu fiz ela hoje, então galera, ela não é muito legal, mas eu ganhei esse skin. Então galera, ela não é tão bonita, bonita, bonitona. Então, né galera, pelos caldos aqui, ela não é tão bonita, tão, 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 então, eu achei ela bem, assim, não é que ela é feia, é que... Ela chama muita atenção, né, do táqueles pra vim pra cima de mim, né, e vão pensar que eu sou o melhor do jogo, mas eu comecei ela hoje, como vocês podem ver aí, eu tenho apenas poucos emblemas. Gabriel, o senhor já tá no avião! Gabriel! Gabriel, o düşünce, tira eles, elem uneira of xíu! Então, você 어떻게? E aí 번. A Norway estar, eu também. Gabriel, segual. Elem reしい lá. Gabriel! nu, agradecer e pela lei! Toma rei ves. Senão leitiu frag! Bertrand og preiði da sombra rei og uit. O chefe. boa rei met já, pínis. Þaðað í"-m stapungar. Die? Elem me degradando o deửa. Obrigado. 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 Obrigado.